Vários assassinos estão sendo modificados e eu queria saber nesse exato momento, dentre os 35 kills do jogo, qual é o mais divertido de se jogar. Eu fiz uma tabela avaliando de 0 a 10 o quão divertido cada kill é de se jogar com e contra. E a partir das médias dessas notas, cada um foi ranqueado do pior até o mais divertido. E eu vou falar a nota de cada um para ficar bem transparente. Os critérios foram interatividade, suavidade e diversão subjetiva. Nem eu sei a ordem dos killers na lista, então bora descobrir agora. Uma das coisas mais importantes para a diversão no videogame, na minha opinião, são as variedades de interações. Então assassinos que limitam muito a sua interação com outros players, eles acabam não sendo muito divertidos. Então em último lugar, eu vou ter que colocar a Adriana. Jogar com ela após o rework é ok, vai. Ela funciona com um sistema que te deixa mais rápido ao mesmo tempo que pode deixar o sobrevivente quebrado. Então, comparado com a versão anterior dela, eu até acho que a Adriana tá mais agradável. O problema é que quando você joga com ela, os sobreviventes geralmente quitam da partida só de saber que você tá usando ela. Eu não sei se é estresse pós-traumático ou porque ela sofreu tanto rework que ninguém sabe mais como é que joga contra ela. Mas de uma coisa eu sei, muita gente quita contra a Adriana e eu fico até com dó do outro time quando eu vejo que tem um ou dois jogadores a menos na partida. Outro problema de jogar com ela é que você coloca o drone no lugar querendo que o sobrevivente fique pra que você ganhe um pouquinho de celeridade, mas ele não é bobo e ele vai dar o W. Então fica nessa gameplay de lenga-lenga de coloca o drone e sai do loop, coloca o drone e sai do loop até que você chegue numa zona morta e ele não tem pra onde correr e finalmente você dá o hit. E se jogar com ela nesse tipo de gameplay é meio paia, jogar contra ela é pior ainda, bicho. Pois de sobrevivente você meio que até que pode ficar num loop contra ela, mas só quando você já tiver miado. Até lá é o famoso W, só correndo reto, nada de loop. É legal que ela tem um anti-loop, beleza, mas a interação é limitada demais pra ser divertido. Jogar com ela é nota 4, jogar contra é nota 2. E esse lugar aqui pode surpreender alguns, mas em seguida vem a draga. Ela tem mobilidade através dos armários, ela tem counter loop através da casca e ela tem um poder passivo que deixa o mapa inteiro escuro. Então no papel não faz sentido ela não ser divertida, porém eu não posso faltar com a minha verdade, bicho. A draga é muito travada se jogar, a gameplay de colocar a casca é dura, o TP dos armários é travado até no Nightfall e fica pior ainda fora dele. O problema da draga nem é ela ser fraca, mas a sua gameplay ser truncada e nada ágil que impede ela ser gostosa de se jogar. Talvez você possa passar umas mil horas jogando com ela e consiga contornar de boa esse problema, mas eu não acho que vale a pena tanto esforço pra ficar bom com ela assim. Agora, jogar contra ela é mais tranquilo, ela é um killer de M1 com mindgame legal, então você pode tentar comer a mente dela e não necessariamente é obrigada a sair do loop. Mesmo que ela te pegue, ainda existe uma interaçãozinha ali, além do fato de que de sobrevivente tem alguma emoção legal no Nightfall, pois você não vê nada nem com filtro no talo. Jogar com ela é paia, nota 2, mas jogar contra ela é bem neutro, vai. Killer de M1 com leve anti-loop e momentos de emoção, nota 5. Outra surpresinha pra vocês é o próximo killer da lista, a Nancy, mas calma que eu explico. Jogar com ela nos meus primeiros anos de DBD era um deleite, cara, ela é muito rápida, se recupera muito rápido, atravessa paredes como faca na manteiga e as suas partidas tem uma gameplay equivalente a qualquer filme de ação do Jesus Teton. O legal da Nancy é aquela ação pura e muita velocidade, então quando você aprende a jogar com ela, só o que você quer é jogar com esse boneco. O problema é que com o passar do tempo ficou meio paia jogar com ela, pois ao menos pra mim, a gameplay dela foi de John Wick 3 pra Adam Sandler jogando queimada com as crianças. Tipo, elas não tem a menor chance e olha que eu nem sou tão bom assim de Nancy. Por mais que antes eu já tenha curtido jogar muito com ela, hoje em dia eu acho ela um pouquinho exagerada, um pouquinho overkill. Então cada vez menos eu escolho jogar com ela, porém jogar contra ela aí eu já acho mais legal. Como é um killer de previsão, existem alguns mindgames legais que você pode fazer pra tentar comprar alguns segundos contra ela. E pode apostar que viver 30 segundos de perseguição contra uma Nancy já é muita coisa, principalmente contra aquelas mais suadas. Ela ser forte e ter dois blinks te dá alguma brecha pra você comer a mente dela e sentir uma boa emoção. Então pra mim ela é até divertida de se jogar contra, mas vamos ser sinceros, jogando solo ela não é tão divertida assim, porque ela vai alastrar o seu time e mesmo que você segure ela por um bom tempo, os caras não fazem gerador nem a pau. Então partidas contra ela são uma mistura de emoções, nota 2 na gameplay e nota 6 pra jogar contra. Vocês vão achar isso aí loucura, mas diferente da Nancy, eu já acho a reggae bem legal de se utilizar. Ainda mais agora que eles estão mudando ela e aumentando o alcance das suas armadilhas. Pessoalmente, eu gosto de assassinos de preparo, mesmo ele sendo meio 880, pois eu sei que depende do sobrevivente cair ou não na sua teia de traps. Mas, diferente do Trapper, a reggae pode deixar suas armadilhas mais espalhadinhas pelo mapa, então é muito da hora ver aqueles caras ativando a armadilha adoidado um atrás da outra e dando golpes instantâneos de sobreviventes despercebidos. Eu nunca cheguei nesse nível de tryhard com a reggae, eu não vou negar, mas ver os caras fazendo isso parece divertido pra caralho. É ação o suficiente pra ser dinâmico, mas não é exagerado pra parecer a Nancy. E olha que eu nem falei ainda da minha build favorita dela, que é aquela que transforma as traps em fantasmas sólidos. Dessa forma, você pode fechar corredores, janelas, paletes e até uma parte inteira de um loop com o objetivo de deixar o sobrevivente preso. Ver o desespero do chablozinho enquanto eles ficam presos é divertido de uma maneira maquiavélica. O problema da reggae, pra mim, é enfrentar ela mesmo. Tá certo que faz muito tempo que eu não vejo uma, mas sempre que eu vejo uma reggae, geralmente é aquela gameplay padrão de encher o gancho de traps e voltar nele e tunelar, cara. Eu não posso julgar muito quem joga assim, pois meio que a bruxa parece que foi feita pra situações como essa. Porém, não deixa de ser meio bunda enfrentar uma reggae que te bota no porão cheio de traps, por exemplo. Ai, a hipocrisia, cara. Por que jogar de reggae e fazer isso com outras pessoas até que é divertido, vai? Mas fazer com você quando é feito com você não é legal. A dualidade do homem. Ainda tem o fato de que a armadilha dela desorienta você por mexer a sua mira e não é muito divertido não, não vou negar. Eu sempre fico vesguinho quando eu caio em muitas traps da reggae ao mesmo tempo. Então, pra jogar com ela é bala, nota 7. E jogar contra tá mais pra um 2. Surpreendentemente alto nessa lista, eu resolvi colocar o cavaleiro. Mas eu tenho bons motivos, vai. Como eu falei anteriormente, a interação e a suavidade são duas coisas importantíssimas na gameplay de um killer. E no caso do cavaleiro, ele deu uma melhorada com o tempo. Você pode usar os seus bots para fazer tarefas que você não quer fazer, como se fosse um mordomo virtual. Você pode botar ele para seguir os sobreviventes, quebrar paletes, chutar gerador. E mesmo que você coloque o bot no loop, o sobrevivente pode escolher ficar no loop, caso ele perceba que o bot nasceu no lugar onde ele não vai fazer um movimento de pinça com o cavaleiro e pegar ele. É, você se surpreenderia ao saber o quanto isso acontece. Então, jogar com ele pode até ser agradável. Não muito, mas pode. Pois meio que você consegue fazer jogadas cerebrais baseadas no caminho que você vai fazer com o bot. Além do fato de que eu acho bem suave a movimentação da câmera enquanto você faz o caminho. Me lembra um pouquinho aquele jogo da morte do demônio. Jogar contra ele não é tão agradável assim, mas ainda é possível fazer boas jogadas e se divertir com ele. Por mais que ele force bastante o W, em alguns raros casos você consegue evitar que ele te force a ficar saindo do loop. Jogar com ele é ok, nota 5 e contra é uma nota 4, vai. E para a surpresa de poucas pessoas, o próximo da lista é o trickster. Mas o que pode ser surpreendente para você é o fato de que eu acho ele até divertido se jogar. Ah, não muito mais do que o cavaleiro, mas o suficiente para ficar acima dele. Eu gosto de assassino de projétil, cara, pois me lembro um pouquinho a minha época jogando CSGO. Então, para descontrair, eu até que prefiro usar o trickster do que outros assassinos mais fortes do que ele. Agora, o problema dele é que leva muitas facas para machucar um sobrevinte. Então, a não ser que você pegue ele no aberto ou num loop baixinho, você vai sentir que ele demora um bocadinho para derrubar alguém. E ainda tem outro pequenino problema que pouco se fala sobre ele. A laceração, ela desce com o passar do tempo relativamente rápido. Ou seja, se o sobrevivente sair da sua vista o suficiente, talvez o seu trabalho de acertar faquinhas tenha sido em vão, bicho. Principalmente se acabarem as facas e você tiver que recarregar enquanto falta uma faquinha para ele ficar miado. E agora jogar contra ele é ainda pior pelo mesmo motivo. Ele pode não te machucar muito rápido, mas ele vai ficar lá cutucando a sua bundinha com as faquinhas nerf até que você vacile e caia. Se você não tiver num loop alto, você meramente vai atrasar o inevitável. Jogar com ele é ok, então anota 5. Agora jogar contra ele eu acho que é um pouquinho menor, anota 4. Um pouco mais divertido do que ele, é a singularidade. No papel ela é muito legal, pois ela tem aquele combo furo espiritual com resistência basic kit. Então basicamente ela não deita para a pallet. Ela pula a janela rápido, ela anda rápido e se recupera de atordoamento rápido enquanto ela estiver usando seu poder. O problema é o B.O. que é ficar usando as câmeras para infectar os sobreviventes e usar o seu poder. Não é tão suave assim ficar utilizando aquelas câmeras no boneco para poder ficar infectando, mas quando você infecta, aí é só sucesso. Se você puder usar aquele addon dele que deixa todos os sobreviventes no começo da partida infectados, use, pois ele fica muito mais gostosinho. Então de certa forma jogar com ele é relativamente divertido. Você provavelmente vai perder a partida se não for Nancy Ngoo, mas talvez você se divirta. Aliás, dito isso, eu já vi uma gameplay de um cara jogando de singularidade bem suadinho e parece muito legal masterizar ela. Ah, se eu fosse desempregado para gastar 100 horas masterizando ela. Quer dizer, pior que eu não acho que nem vale o esforço para masterizar nem ter o tempo livre. Porque meio que ela é complicada demais que se você colocar na sua cabeça a memória muscular de como jogar com ela, ela ainda não é forte o suficiente nem divertida o suficiente para valer a pena. Pois se você botar um mais com aquela build e destruir paletes, ele já é muito mais divertido do que ela. Mas é só minha opinião, eu posso estar errado. Agora jogar contra ela, eu não acho muito gostoso não, mas é mais tranquilo do que os assassinos que anulam o loop completamente que nem a Adriana. Ainda existe alguma abertura para counterplay e mesmo ele sendo bem agressivo na perseguição. O segredo é nunca derrubar paletes e a janela é a sua amiga, pois às vezes o assassino dá um TP muito esquisito através delas. Jogar com Singu é bom, então nota 6 e jogar contra é meio que nem fede nem cheira, é um 5. Pessoalmente, eu prefiro jogar com a Sadako, mesmo sabendo que tem gente que não curte ela nem um pouquinho. Eu gosto da mobilidade dela, que ainda é um pouquinho travada e lerda, mas dá para você ficar utilizando ela quase constantemente. Eu gosto que você pode se livrar de um jogador moscano caso ele não se livre da condenação. E me perdoe a safadeza, mas eu gosto daquela gameplay da Sadako de condenação. É hipocrisia pura porque enfrentar ela é um saco, bicho, mas usar é muito bom. Nesses meses, eles mudaram a Sadako várias vezes, então uma coisa que eu não curti tanto é ter que ficar reaprendendo a jogar com ela toda vez para ver qual é a gameplay que é mais dominante no momento. Eu sou esse tipo de nerd, não me julgue. Agora, jogar contra ela, eu já não sou tão fã assim não. Ela é baixinha e fica nesse negócio de aparece e desaparece, parecido com a Spirit quando está com aquele addon. Então, durante a Chase, é fácil você perder a noção de onde ela está. Além de, claro, o fator hipocrisia, que é eu não gostar de jogar contra quem está utilizando aquela gameplay de condenação, que é o suco do slug. Jogar com ela é 7 e contra é 4. Eu amo o Trapper quando ele funciona, bicho. O problema é quando ele não funciona. A gameplay dele depende completamente da sua preparação. Quando funciona, pode apostar que geral vai ficar caindo nas armadilhas e você vai se divertir até perdendo. Mas quando ninguém cai nas suas armadilhas, é como se você tivesse sido completamente anulado. E olha que eu nem acho que tem muita coisa para anular no Trapper. Usar uma build forte com addons rosa é quase mandatório nele, pois dá uma boa qualidade de vida para o Trapper. Agora, pessoalmente, eu não curto muito jogar contra ele, pois eu sou lesado e distraído. Eu sei onde provavelmente o killer colocou as traps, mas eu nunca ando olhando para baixo e eu caio nelas mesmo assim, cara. Tem um clipe que é eu saindo do porão, mas eu não consigo sair do porão porque eu sou burro e vou na direção da segunda trap seguida que eu vou cair nesse mesmo clipe. Enfim, eu era aquela criança bigobal que andava olhando para o céu e esbarrava num pai de família que gritava Presta atenção, menino lesado, senão você vai acabar sendo atropelado se você andar olhando para cima. E ele estava certo, eu quase que já fui atropelado várias vezes por culpa do meu TDAH, que eu me autodiagnostiquei baseado no TikTok. Dito isso, nota 6 para jogar com ele e 5 para jogar contra o Trapper. O que nos leva aos gêmeos, mas calma lá. O que faz os twins serem divertidos é o Vitinho. É que nem aquele trabalho em grupo que tem um cara que é totalmente talentoso e o outro que ele só está lá e ele está segurando a cartolina. O Vitinho é o cara que apresenta e a Charlotte é a que está segurando a cartolina, vocês entenderam? Jogar com o Vitinho simplesmente faz valer o boneco, um feto satânico que corre a 150% da velocidade normal de um sobrevivente e dá um dash igualzinho o Demogorgon. Andar pelo mapa como o Vitinho é uma experiência muito legal, melhor ainda sabendo que existem sobreviventes lesados igual a eu que não vão notar você chegando. O problema é que os gêmeos são bugados e eles têm um cooldown imenso e a colisão é ruim e você vai tomar vários chutes na cara que não vão ser justos. Então, pra mim é uma relação de amor e ódio e jogar contra os gêmeos, pra mim não fede nem cheira. Muitos odeiam, eu sei, mas eu não ligo tanto assim. Até porque enfrentar os gêmeos em si é um evento, cara. Quase nunca acontece, pois é o killer menos jogado do jogo. E jogar com ele é nota 6, contra ele é nota 5, mesmo ele dando slug. Ainda nessa parte dos neutros da lista, nós temos o Pyramid Head. E jogar com ele não é um dos maiores prazeres da vida. Desde o nerf que ele sofreu, eu tenho a sensação de que ele ficou travado. O poder dele parece meio lerdo e necessita muito de predict e poderio cerebral. O que eu não posso prover porque eu jogo com o cerebrinho desligado praticamente, bicho. Eu sei, ele é legal por counterar loops, paredes, janelas e até o DS que vai ser bufado no próximo patch. Mas no geral, eu não consigo me divertir muito com ele não. Agora jogar contra ele já é um pouquinho melhor. Você tem uma boa chance de lupar ele e as interações são até interessantes. Mesmo que ele te pegue, ele te dá uma boa chance de sobreviver. Até mesmo se você estiver desuniado, é só você ficar lá sambando, bicho. Jogar com ele é 5 e jogar contra é nota 7. Antigamente, eu não gostava nem um pouquinho, mas hoje em dia eu até que curto o Ghost Face. Jogar com ele é uma ciência. Você tem que saber onde os jogadores geralmente ficam pra poder vir de um ângulo que eles não te percebam. E enquanto você está ok, é importante ter aquele controle de deixar os sobreviventes 9 e 9. Pra ter a melhor oportunidade possível de aproveitar do seu shutdown, que é só um minutinho. Agora o maior problema dele é ser um killer de M1 mesmo, bicho. Se você não tem muita experiência usando ele, você tem uma boa chance de que você não vai se divertir tanto assim jogando com ele. Tá certo, vai ter aquele momento que você vai assustar os sobreviventes e isso é sempre divertido. Mas no geral, você tem que saber um pouquinho como o boneco funciona pra poder desenrolar ele melhor. Aliás, o maior problema dele é o sistema de revelar, pois é muito inconsistente mesmo e pode fazer você ser revelado. Até por um sobrevivente que nem tá olhando pra você direito. Agora jogar contra ele, eu já curto bastante, principalmente devido a emoção. Já me faz cair uma gota no suor das costas, enquanto eu tento lupar ele por exatamente 1 minuto pro poder dele acabar. O que provavelmente vai arruinar completamente o dia dele. Mas a gente não tá falando dele, nós estamos falando de mim. Jogar com ele é nota 5 e jogar contra é nota 7, vai. Agora o Nemez, ele é um assassino que recebe mais hate do que merece, na minha opinião pelo menos. O Thanos do DBD é puro amor. Ele é alto, tem um sorriso lindo e uma grande linguiça. O poder dele, ele vai aumentando com o quanto mais linguiçada você acerta e tem um bisu pra você acertar o tentáculo mais consistentemente. Basicamente é andando pra esquerda ou pra direita enquanto você dá um M2. Isso não é um comentário político, pelo amor de Deus. Eu sei que não é exatamente o segredo de Monalisa, mas nem todo mundo sabe desse bisu aí. Pessoalmente, eu ainda erro muito a linguiça quando uso o Nemezes. E eu também não sou tão fã do fato de que você precisa acertar um sobrevivente duas vezes pra dar 1 de dano no sobrevivente. Mas ao menos adiciona um pouquinho de pressão no jogo, vai. Tipo, só um pouquinho mesmo. Agora, os zumbis, eles são muito 8 ou 80. Eles podem ou salvar a sua partida ou ajudar os sobreviventes a escapar. Não existe meio termo nenhum. Se você é um apostador, o Nemezes é uma boa alternativa ao jogo do tigrinho. Agora, jogar contra ele é divertido também. Principalmente pelo som bizarro que ele faz vindo na sua direção. Ele deve pesar uma meia tonelada aí, bicho. Deve estar num bulking de 15 mil calorias. Dá pra você dar mindgame nos tentáculos. Você pode até utilizar o zumbi pra ativar o DH. São muitas coisas interessantes que você pode fazer contra ele e com ele. Então, eu dou uma nota 6 pra jogar com e contra ele. Existe um bom motivo pra Spirit estar tão alta assim nessa lista. E o fator é a gameplay gostosa. A Spirit no mundo espiritual com alguns adunos. Ela fica bem rápida e eu gosto daquela sensação de predador versus presa que ela tem enquanto nesse modo. Parejar sobreviventes com a sua audição é uma pegada tão da hora que eu tive que sacar essa safada sinestesia. O pessoal esquece, mas ela é um dos killers mais fortes do jogo, mesmo após o nerf. Então, a característica boa dela é que ela lida bem com SWF. Mas, diferente da Nancy, ainda é um bom desafio. O problema da Spirit é jogar contra ela mesmo. Depois do nerf do Iron Will, meio que você tem que se virar na magia negra pra dar um counter no poder dela. O Zedemon, ele me ensinou que se você estiver perto de uma janela e derrubar um item, o seu sobrevivente dá um suspiro parecido com o suspiro que ele dá pulando a janela lentamente. E isso pode fazer ela pensar que você pulou a janela no slow vault. Negamente, bicho. Mas, do geral, é bem complicado de counterar o poder dela, então eu não sou tão fã assim. Mas eu também não sou hater. Jogar com ela é god, nota 8. E agora contra é uma nota 4. Agora o alien, ele é um caso interessante. Ele tem ótima mobilidade, rastreamento e ótimo antilupe. A mecânica de andar pelo encanamento dos mapas é muito legal, não só por ser rápido, como também por recuperar o seu poder e mostrar os passos dos sobreviventes. O rabo do alien, ele também é bastante útil pra negar estruturas e se recupera tão rápido que você pode ficar só dando rabada até que uma hora, obviamente, o sobrevivente vai cair. Aliás, esse é um dos motivos que fazem ele não ser muito amado e ser complicado de se enfrentar. Ele não perde muita velocidade ou tempo utilizando seu rabo. Então mesmo que você desvie, ele ainda vai te acertar porque ele não perde muita distância de você. Mas ao menos o mapa dele tá cheio de turetas que você pode usar pra tirar ele do poder, que são úteis pros sobreviventes e bem chatinhos pro killer. Por mais que elas sejam chatinhas e eu já tenha reclamado bastante delas, elas são essenciais pra esse killer não ficar muito roubado. Ele é um killer da hora de usar, então eu vou dar uma nota 7 no esquisito. Agora jogar contra ele é mais ou menos. Então fica um 5, vai, sendo generoso. Mesmo sem ter uma boa mobilidade, eu já acho a nova Piggy muito mais divertida do que o Xenoboy. A Piggy já diminuiu um pouquinho o estresse da partida só por causa da pressão que as armadilhas dela colocam. Beleza que agora o sobrevivente tem uns 3 minutos pra tirar elas, mas só deles não estarem virando um só com os geradores já é alguma coisa, bicho. E a nova emboscada da Piggy também está bem melhor do que antes. Não só agachando e ativando mais rápido, como também deixando você percorrer distâncias bem maiores. O que abre o leque para novas possibilidades de gameplay com ela. Agora jogar contra ela também é divertido, pois se você tiver ligado, dá pra evitar bastante as emboscadas, por mais que esteja mais difícil agora. E as armadilhas, elas dão mais emoção na partida, o que é bom, pois você tem alguma coisa extra pra fazer, ao invés de só ficar fazendo fusão com o gerador. Jogar com ela é nota 7, enfrentar é nota 6. Agora o Spectre já tá no DBD há quase 8 anos e continua sendo um dos meus killers favoritos de utilizar. Ele é um daqueles assassinos que eu chamo de killer de conforto, é só desligar o cérebro e flutuar loucamente pelo mapa. Eu gosto que o Spectre se livre de paletes facilmente, quebra os geradores e paletes bem rapidinho também. Outra coisa que eu gosto nele é que ele consegue ter uma boa presença de mapa e ainda tem um pouquinho de counterloop. Os sobreviventes, eles não gostaram que a capacidade de queimá-lo foi removida, mas pode apostar que isso melhorou bastante a qualidade de vida dele. Dar susto nos sobreviventes e travar eles enquanto invisível é um prazer imenso que só o Wraith pode prover. E jogar contra ele também é muito prazeroso. Quer dizer, não muito, pois ele simplesmente é invisível e eu sou desligado, pra não dizer lesado. Mas ele é gostoso de se lupar sim. Não existe outra forma de dizer isso, mas eu preciso ser sincero. O fato dele ser um killer de M1 faz ele ficar bem divertido de se jogar contra, pois ele é meio fraco. Mas isso não é uma regra, tem killers fracos que não são divertidos de se jogar como você viu no começo da lista. Jogar com o Spectre é nota 8 e enfrentá-lo é uma nota 6. Agora o Chuck, ele é bem divertido de se jogar, mas vamos ser sinceros, ele era mais divertido ainda quando seu M2 era bem mais roubado. Nada de hipocrisia aqui, algumas vezes coisas fortes são interessantes e legais quando não são usadas contra você. O Chuck, ele fica sem raio de terror, então você pega muitos sobreviventes desprevenidos. O Chuck, ele também tem anti-loop, então você consegue anular a habilidade de até os melhores sobreviventes nos melhores loops. E o Chuck também é do tamanho do Vitinho, então por que é que você não pode dar uma bica na sua face? Calma, não pera. A única coisa que ele não faz é ter uma boa mobilidade. Qualquer problema que você jogar contra ele, o Chuck consegue resolver. Isso significa que ele se daria bem no Enem? Talvez. Mas ele é bem divertido de se utilizar mesmo, por ter um kit bem variado. Pode não parecer, mas ele é bem forte. Dito isso, jogar contra ele é meio bunda. Por ele ser minúsculo, quase todo loop você vai tomar mais de game. O que é ok, é uma vantagem natural dos killers pequeninos. Agora, um negócio que é meio complicado é que ele é ateu, pois ele não acredita em God Pellets. Derrubou a check e foda-se, ele passa por debaixo e te derruba antes de você terminar a frase Killer tuneleiro safado. Jogar contra ele é uma maravilha, nota 9. Agora enfrentar é uma nota 5. E agora chegou a hora da minha lista que ela tá começando a me confundir. Mas a ciência não mente. Segundo a média das notas que eu dei pros killers, a praga é mais divertida que o Chuck. Jogar com ela é bem decente. Nada como gofar em tudo que existe no jogo pra deixar os sobreviventes doentes. E quando você faz um bom trabalho endêmico, todo mundo vai ficar miado e a sua pressão vai estar no talo. E é exatamente nesse momento que você pega a poça e destroça os sobrevindos. A praga é bem forte, mas quase ninguém usa ela. O que é interessante, pois ela pode destroçar muitos times semidecentes. Agora o interessante é que ela é um killer de projétil e você consegue fazer algumas piruetas bem legais com ela. Como por exemplo, jogar a meleca sangrenta por cima de loops utilizando o poder da trigonometria. Jogar contra ela não é nada mal também. Depende do time, pois se você se curar, it's over. Jogar solo contra ela é osso, bicho. Mas acontece, jogar solo é osso no geral. Dito isso, no geral, eu prefiro jogar contra ela do que contra o Chuck, mesmo sendo solo. Então faz sentido ela tá mais alta na lista. Jogar com ela é 8, mas jogar contra ela é 6. E talvez você se surpreenda com o quão alto ele tá na lista, ou talvez o quão baixo. Mas pra mim, esse lugar aqui é perfeito pro Blight. A mobilidade dele é inegavelmente divertida. Só me lembro dos carrinhos de bate-baixa de fliperamas que tinha na minha infância. O fato dele ter 5 tokens basic kit faz você conseguir praticamente ir de uma ponta a outra do mapa só usando seus bumps. Mas sinceramente, não é só a distância e a pressão do tigrão. Mas as vibes de andar pelo mapa em alta velocidade como se fosse um touretto corcunda que fazem ele ser muito divertido de utilizar também. Gameplay de Blight com Bump Logic e os seus techs para deslizar e fazer baliza em tudo deixam ele muito divertido de se utilizar. Uma coisa que eu falei pouco nessa lista é o quanto os techs aumentam a vida útil do assassino. Ter um teto de habilidade alto faz os jogadores continuarem jogando e descobrindo coisas novas e difíceis de se fazer com o boneco. Eles removeram o J-Flick, beleza, isso era bem justo e os jogadores então se adaptaram com o Hug Tech, que é uma delícia de se fazer, mas ele já tá com os dias contados também. Agora, se você me permite ser sinceríssimo, jogar contra esse boneco aqui é bem chato. Os jogadores que jogam bem com ele são mais opressivos que os jogadores de Nancy. Os manos querem te derrubar em milissegundos de Chase pra fazer o instrick de um milhão, bicho. Você pode counterar ou ao menos tentar desviar utilizando obstáculos ou perks como o DH, mas como ele tem 4 chances ou mais pra te pegar, você não vai durar muito tempo contra ele também. Dito isso, nem todo Blight que você vai enfrentar é insano, é claro. Além do fato de que pessoalmente eu tenho encontrado poucos Blights safados nas minhas partidas, então atualmente não está tão ruim quanto poderia estar. Jogar contra ele é bem complicadinho, mas ainda acho que um Hug Tech não é o maior problema dele. Jogar com o Blight atual, antes do patch note, é nota 9 sólida e jogar contra ele é uma nota 5 sendo generoso, eu acho, vai. Se tem uma coisa que me surpreende e talvez surpreenda você, é o pesadelo estar alto assim na minha lista, mas ignorando o resultado das partidas, até que eu gosto de jogar com ele. Ele tem um kit bem vasto, ele tem teleporte pra deixar pop em todo canto, ele tem counter loop pra tentar diminuir o tempo de chases e ainda tem uma habilidade passiva no mundo dos sonhos. Ele pode não ser forte, mas eu prefiro jogar com ele do que com outros assassinos do jogo, mesmo sabendo que eu vou perder a partida. E spamar poças por aí e ver o sobrevivente gritando é doideira, bicho. E eu gosto de jogar contra ele também, vai, até que é ok. Eu não acho ruim hoje em dia como eu achava antigamente, pois eu não sabia lidar com as poças e eu ficava nervoso. Mas ainda podia ser melhor. Jogar com ele é um sólido 8,5 e enfrentar é um 6. Agora outro assassino que eu já curto ainda mais é o Demogorgon. Ele também tem uma boa mobilidade, um bom anti-loop, mas o que eu curto mesmo nele é ficar triturando pallets o tempo inteiro. Tem uma hora na partida que você só vai ficar meio que se livrando de pallets, no estado mental quase lúdico e em transe. E pra mim isso é muito bom, cara. Só quebra pallet, quebra pallet, quebra pallet. Um verdadeiro cupim. Aliás, tem uma coisa que muita gente não sabe, é que dá pra fazer ragtex com ele também. E você provavelmente vai surpreender muitos sobreviventes desavisados. Não deixa a Behavior saber disso, pelo amor de Deus. E jogar contra ele também é de boa, pois você sabe que ele vai usar o seu poder em janelas, em pallets e em corredores fechados. Então se você conseguir acertar o timing certo, você consegue desviar no último segundo e vai ver ele só passando direto, bichinho. Agora me permitam a sinceridade, eu não sou muito fã da mobilidade dele não, pra ser sincero. Mas é útil o suficiente, eu suponho. Eu gosto de jogar com ele, nota 7, mas eu gosto mais ainda de enfrentá-lo, uma nota 8. Tem gente que odeia ele, mas eu adoro. Chico Moedas? Não, eu tô falando de outro rei do camarão. Esse roteiro não dá, pô. Eu tô falando da Legião, bicho. E jogar com a build certa faz o Legion ser muito da hora. Só correr, pular janelas e dar facada nas goelas. É puro sucesso. Assassinos com mobilidade são meu ponto fraco e eu gosto muito deles. Assassinos que perturbam a vida dos sobreviventes? Melhor ainda, bicho. O fato dele ter pressão e mobilidade tiram o estresse da partida de uma forma legal. Eles são aquele tipo de assassino de conforto que eu já tinha falado antes. Agora a parte sombria é jogar contra eles. Depende muito do tipo de jogador que controla o Legion. Mas se for aquele cara que não quer te derrubar e só quer te fazer emendar, ou o cara da build de Itanato, já era. Esse tipo de partida pode ser bem maçante e bem chato e com pouquíssimas interações. Agora, se for um Legion normal que joga por vibes, não pelo seu completo sofrimento, é de boa demais. Pra mim, jogar com ele é 9 e enfrentar é uma nota 6. Outra surpresa pra vocês é o Doctor estar tão alto assim na lista. Eu gosto de jogar com ele, bicho. Principalmente devido às suas builds mirabolantes. Agora que ele foi levemente bufado, você consegue alcançar o sobrevivente mais longe ainda com o seu choque. O que deixou ele bem mais versátil. Eu gosto que com um botão, ele revela a hora dos sobreviventes dentro do seu raio de terror. Eu gosto que ele tem um antiloop da hora e até as alucinações que ele cria e skill checks mirabolantes são efeitos passivos legais e eu gosto de tudo isso. Mas nada supera jogar contra ele. Eu sei, eu sei. Muita gente acha ele chatão, mas como eu já me acostumei a jogar contra ele, eu adoro jogar contra esse boneco, bicho. Muitos Doctors demoram um pouquinho pra dar choque. O que abre espaço pra você pular janelas antes ou fazer mind games com ele. E uma coisa que muitos Doctors não sabem é que ele perde o Bloodlush ao utilizar o choque, além de ficar mais lento. Ou seja, muitos Doctors nunca vão te alcançar num loop de pallet se você continuar correndo e nunca derrubá-la. Juntando isso com o fato de que meio que ele é um killer de M1, faz o Doctor ser um dos melhores killers pra se loopar. Jogar com o Doctor é da hora, uma nota 7. Agora jogar contra ele é melhor ainda, nota 8. Outro assassino que muitos odeiam, mas que tá bem alto na lista, é o Pinhead. O calvão das crias. Ele tem um counter loop bem gostoso de utilizar. Por mais que eu seja ruim e erre bastante, o cooldown é curto e você pode ficar spamando as correntes o tempo inteiro. Além do fato dele ser um assassino de conforto por ter habilidade passiva através de The Box, que futrica o furico dos sobreviventes fazendo gen. Aliás, se eles estiverem fazendo qualquer coisa, The Box vai atrapalhá-los. Sinceramente, assassinos de conforto são aqueles que não tem que suar tanto a bundinha pra atrasar os geradores em boa parte das partidas. Chilhas de conforto, eles são gostosos de jogar e eles deixam as partidas sem muito estresse. Você não se importa se ganha ou se perde. Eu acho que essa é a melhor forma de definir killer de conforto pra mim. Agora, jogar contra o Pinhead, eu não acho tão chato também não. Eu acho que o pessoal exagera um pouco. Pois meio que você pode desviar das correntes e sequestrar a caixinha dele. Você pode interagir com ele de forma a calterar boa parte do seu poder. Então jogar com ele é nota 8 e contra é um 7, pois é mais fácil falar do que fazer. Segundo a ciência, o mais vem logo a seguir. Pra mim, tudo se resume às builds. Mais de espelho pra dar sustinho, mais de lápis pra deletar survivals e mais 60 porque sim. O fato dos addons mudarem drasticamente como ele se comporta é fascinante pra mim. Você pode até ter um mais tier 3 infinito, com build pra quebrar paletes, com cup do gra para hits abissais que já é pura diversão, bicho. Nada pra parar gerador, tudo pra fazer chase engraçada e ainda é divertido. E você vai perder a partida. E como o mais de lápis de anda lerdo, você pode usar brinque com a sua comida pra ficar com velocidade extra, eterna, após matar a obsessão. Pra mim, o mais é pura diversão, bicho. Contanto que você não ligue pra perder as partidas. E jogar contra ele é quase que igualmente divertido, pois dá uma emoçãozinha saber que ele pode te pegar com um hit longão, ou pode te mementar instantaneamente se você não tiver ligado. Jogar com ele é nota 8, jogar contra ele é nota 7,5. E eu estou um pouquinho surpreso desse próximo killer estar no top 10, mas a matemática não mente. O nosso querido Clown, ele foi bufado recentemente para ser mais útil com as suas garrafas amarelas. Além de ter ganhado duas extras para utilizar, o que melhorou bastante o kit dele. Eu já achava ele interessante antes, pois jogadores mais malucos utilizavam duas garrafas diferentes dentro da chase de forma engenhosa. Mas tinha uma coisa que eu sempre percebia, eles ficavam sem garrafas pra continuar as jogadas. Então com esse buff aí, eu acho que o teto de habilidade dele só subiu e ele vai ficar mais divertido ainda de se jogar quando eu terminar de ler o TCC do LNAD. O problema é que quando eu estou perto de terminar, ele adiciona mais páginas. Um dia eu termino. Antes eu não gostava muito de jogar contra ele não, mas hoje em dia eu já tenho uma boa noção de como lidar com o poder dele. Uma dica é que a garrafa dele não te atrasa em pulos rápidos de pallet. O negócio é pra derrubar pallets caso você não esteja confiante na sua capacidade de girar o loop na lombra. Eu sei, é meio chato quando ele fica te zuniano, forçando o pallet e o W, mas tem que ir de counter loop que é pior que ele. Jogar com ele pra mim é um 9 e jogar contra ele é um 7. O próximo na lista pra mim é o Deathslinger. Tem várias jogadas legais e diferentes que você pode aprender com ele. Cara, são várias estruturas que tem buracos por onde você pode acertar os sobreviventes, que você ficaria surpreso em aprender elas. Eu sou meio suspeito pra falar, pois eu gosto de assassinos de projétil. Então mesmo com a remoção do quickscope, eu ainda gosto do Deathslinger. Tiros de longe com predict dão prazer imenso também. E o interessante é que pra mim jogar contra ele é quase tão gostoso quanto. Diferente da Adriana, o seu counter loop tem uma boa interação. Dá pra você forçar ele a errar tiros em janelas e pallets e até no aberto com uma movimentação bem errática. Agora se ele for esperto e tu estivesse balançando lá no meio do nada, ele não vai atirar, ele só vai fingir que vai atirar e vai te pegar. Então fica ligado. Em muitos loops de pallets, ele fica levantando a mira, então você pode segurar ele lá por um bom tempo até ele se comprometer. Parecido com o Doctor ou outros quilos de projétil. Mesmo depois do massivo nerf dele, ele ainda é bem divertido pra mim. Nota 8 pra jogar com ele e contra ele. A seguir só podia ser o príncipe do camping e do churrasco, o nosso querido bubinha. Aliás, muitos odeiam ele, mas eu amo esse galã de novela. Quer dizer, jogar com ele eu não sou tão fã assim. É gostosinho jogar com ele vez ou outra, pois ele meio que é uma máquina de quebrar pallets e dar insta-down. Mas janelas e mapas com muitos obstáculos quebram muito ele. Aliás, vamos ser sinceros, depois do rework do Billy, o buba foi completamente esquecido. Por mais que ele seja legal, o motivo dele estar tão alto nessa lista é porque ele é o melhor killer pra se lupar de longe. Jogar contra um buba é o perfeito mix de emoções. Ele vai respeitar a pallets, provavelmente, ele vai esbarrar em cantos, mas se você moscar, pode ser que você caia rapidinho e ainda seja proxy-campado. Porque ele não pode mais campar facecamp, né? O buba tá no top 3 melhores assassinos pra se lupar. E é exatamente por isso que os streamers quase tem um orgasmo quando eles percebem que tão jogando contra ele. Jogar com ele é um 6, mas contra ele é um 10. O HP Lovecraft gostava de dizer que você teme o desconhecido. Mas como ele sabia disso há décadas atrás, é o que me assusta. Visionário. Jogar com o desconhecido tem sido uma das experiências mais interessantes e assustadoras que eu já tive com o DBD há um bom tempo. Você pode escolher onde deixar suas cascas pra dar teleporte e o TP é bem suave. Dá pra você usar ele em qualquer situação, pra proteger gerador, gancho e até em tease. O poder da Bilola, ela também é bem interessante. Eu não gosto muito do fato que você tem que acertar ele duas vezes pra machucar o sobrevivente. Nem o fato de que o poder dele depende de um sistema de revelar bugado. Mas, mesmo com esses problemas, a mecânica é bem divertida. Você consegue acertar os sobreviventes de ângulos que outros killers não conseguem. E ele até que tem certa vantagem em relação à artista por poder jogar projéteis verticalmente. Enquanto a artista meio que fica presa no plano horizontal. Agora, melhor do que jogar com ele, é jogar contra ele. Devido à descombobulação do poder da meleca, já que ela tem que bater em alguma coisa antes de detonar, você consegue ter interações bem interessantes. Você pode segurar o W, ou ficar no loop e tentar desviar. Fica a seu critério. Além do que, jogar contra ele meio que treino seu controle de câmera. Já que você deve correr olhando pra trás, olhando pra ele. Pois pra quem não sabe, você só perde o efeito de medo revelando ele. E você revela ele olhando pra ele. E simplesmente eu gosto de desviar das melecas dele. O fato delas explodirem em área dá uma certa emoção, vai. Jogar com ele é 8, jogar contra ele é nota 8,5. Outro killer que ficou delícia com as últimas atualizações é o Billy. Antes ele tava meio travado, meio lento e complicado de masterizar. Mas agora ele tá bem mais gostoso de jogar devido à mecânica de overclock. Passear pelo mapa nunca foi tão da hora quanto agora. Melhor ainda se você pegar um besta no caminho. Ele faz tudo o que o buba faz e ainda faz mais. Quer dizer, ele não tem aquele negócio de bater no armário e ficar girando enlouquecidamente. Mas no geral ele é um buba anabolizado. Agora, jogar contra ele depois do buff é que deu uma leve piorada. Pois como ele se recupera bem rápido, os Billy Mans vão ficar enlouquecendo tentando dar drift toda hora. É quase como se fosse um alien de insta-down. Antes ele era empatado com o buba como o melhor killer pra se lupar. Agora ele continua sensacional de se lupar contra, mas ele caiu só um pouquinho. Jogar com ele é 9 e contra ele é 8. E talvez você fique surpreso, mas a artista tá no meu top 5. O controle que ela tem sobre a partida é muito gostoso, cara. Você pode jogar corvos nos geradores para rastrear sobreviventes e impedir o progresso deles. Você também pode counterar loops e sniper sobreviventes. Quanto mais você masterizar as diferentes interações dela dentro do jogo, melhor ela fica de se utilizar. O fato dela ser forte e ter uma presença de mapa deixa até as partidas mais suadas bem mais tranquilas. O único problema é jogar contra ela. Que lesoneador que te dá poucas opções de gameplay, mas ainda é possível dar um counterplay. Se você joga com ela, você sabe o que ela tá querendo fazer. Jogar com ela é 10, jogar contra ela é um 7. Agora, no top 3, nós temos o meu querido Wesker. Ele tem uma pressão passiva através da sua infecção, já que se você não se cuidar, você fica exposto. Ele tem um counter loop da hora e uma mobilidade mais ou menos, mas é alguma coisa. Agora, pra mim, o mais importante deles são os seus techs, que aumentam demais as possibilidades da sua gameplay. Hug techs, urobands, skinny Wesker, o que seja. São várias formas de você jogar com um boneco que deixam ele muito dinâmico. E mesmo sem usar os techs, você já consegue utilizar os seus dois dashs para fazer jogadas bem da hora. E jogar sobreviventes na casa do caralho nunca fica velho, cara. Não é à toa que ele é considerado um dos killers mais divertidos do jogo desde que ele lançou. Agora, como ele é perigoso, eu acho divertido jogar contra ele também. Por mais que a hitbox dele seja um caminhão, às vezes você consegue fazer uma jogada boa e deixar ele tonto pulando janelas e pallets que ele não deveria. Jogar com Wesker é uma nota 9 e jogar contra também. Em segundo lugar da lista, só podia vir um Onir. Andar ensandecido numa fure de sangue com a canabu gigante na mão correndo pelo mapa é doideira, bicho. Derrubar vários sobreviventes com uma porrada só é mais loucura ainda. De todos os assassinos de mobilidade, eu acho que o que tem a corrida mais suave e gostosa é o Onir. Dá vontade de ficar a partida inteira correndo por aí e o único problema dele é que o poder tem um limite de um minuto de uso por padrão. Jogar contra ele é quase igualmente gostoso, pois você consegue fazer ele errar e basicamente negar ele de pegar o poder. Se você não deixar ele te acertar no começo do game, dificilmente ele vai conseguir utilizar o poder dele. Jogar com Onir é gostoso demais. Nota 9,5. Agora jogar contra é um 9 redondo. E no primeiro lugar absoluto só podia ser um killer, a Huntress. Ela não tem passiva, ela não tem mobilidade, ela só tem machadinho na sua fuça. Eu acho que vai ser bem difícil a Behavior fazer um assassino tão satisfatório de utilizar como a Huntress. Eu não sei se é o efeito sonoro de sangue ou a animação ou tudo junto, mas acertar dois machadinhos seguidos é uma delícia. Melhor ainda é acertar uma snipada de longe. Tem gente que consegue até acertar dois machados seguidos em 1 sobre 20. De longe, aquele famoso Double Tap Orbital. Sempre que eu tenho uma oportunidade de ver uma montagem desse cara, eu vejo e fico completamente preso. Melhor killer pra se jogar e se assistir na minha humilde. Mas aí eu sei que o pessoal odeia jogar contra ela, pois a hitbox do machadinho é do tamanho de uma TV de 50 polegadas. Pois é. Porém, eu gosto do fato de que você consegue desviar do machado. Ele te dá a oportunidade de tentar counterar ela com fakes, movimento errático ou simples W. E aí, você mudaria alguma coisa nas minhas colocações se você fizesse uma lista dessas? Qual é o killer mais divertido pra você? Bem, eu fiz essa lista, pois tá vindo algumas atualizações que vão mudar alguns killers e eu queria deixar um registro do antes e do depois pra gente comparar. E um desses pets que vai mudar dois dos killers que estão na lista é o que eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.